Pode entrar! Papai! Iba! Oh, é minha princesinha! Como foi seu dia na escola? Muito bem, fique sentadinha aí enquanto eu termino o trabalho. Estou quase acabando, então se comporte e espere. Que tédio! Estou quase acabando! Oh! Oh não! Pra onde ela foi? Opa! Saia já daí, querida! Agora fique quietinha aqui. Crianças, dá um trabalho danado! Espere, o que é isso? Ah não! Pare, pare! Esse é o trabalho do papai! Agora fique aqui! Mas estou entediada! Ok. Que tal isso? Quer brincar com meu celular? Iba! Celular! Mas a bateria acabou! Oh não! O fio do meu carregador arrebentou! O que eu faço agora? Espera! Talvez eu possa fazer alguma coisa com essa capinha de celular! Muito bem! Posso usar este pedaço de papel. E agora vou encher essa sacolinha com cola. Isso deve dar! Vou precisar fechar com essa chapinha. Agora vou colocar dentro da capinha. E depois vou colocar essa moldura com glitter também. Ótimo! Agora ela pode brincar com isso. É, ela vai adorar! Aqui está! Uau! Tem flores cor-de-rosa aqui! Isso é muito bom! Meu desenho está tão bonito! Eu preciso de mais verde! Oh! Olha só minha pequena artista! Oi mamãe! Oh não! O que é isso? Por favor, que não seja o hamster! Oh! São seus dizes de cera! Não! Como é que eu vou desenhar? Tudo bem! Mamãe vai pensar em alguma coisa! Espero! Por que isso aconteceu comigo? Que desastre! Esse molde pode ser útil! Vale a tentativa! Vou colocar os dizes de cera quebrados no molde. E preencher os números. E prontinho! Agora vou colocar a forma no forno. Isso deve derreter a cera. É como fazer um bolo. Espero que funcione! Hora de tirar a forma do forno. Cuidado! Está quente! Vou esperar esfriar e depois removê-los do molde. Isso parece divertido! Vou organizá-los neste prato. Espero que a Cheryl goste. Eram meus dizes favoritos! Está bem, querida. Olha o que a mamãe tem pra você. Isso é... Giz de cera? Uh! São números! Qual devo ser primeiro? Olha, mamãe! Tem de cores diferentes! Estou feliz que tenha gostado. Eu amei! Ah, não! Mãe! Oh! Eu preciso de férias. Por quê? Quantos árvores nessa floresta? Que horas são? Minha nossa! Vamos ver. Todos estão prontos pra começar a aula? Oh, parece que não. Muito bem. Hora de começar, turma. Aham! Eu trouxe compassos pra vocês usarem. Preciso que desenhem um círculo que seja igual aos do quadro. Certo. Venham aqui pra pegar um compasso. Mãos à obra! Poxa, não acredito que temos que trabalhar em grupos agora. Peguem um só e façam o que eu pedi. Ei, espera! Não sobrou pra mim! Hã? Como assim? Ela voltou a dormir? O que será que faço? Em que situação? Nem consigo pensar em uma solução pra isso. Como eu vou desenhar um círculo agora? A única ferramenta que posso usar é essa régua. Que coisa bizarra! Como isso funciona? Essa coisa estúpida não funciona! Ah, não consigo desenhar um círculo com isso. Como assim? O Jake tem um compasso, mas nem sabe o que está fazendo. Que frustrante! Essa coisa é difícil de usar. Ah, eu odeio isso. Uh, ela tá sofrendo também. Ei, já sei o que fazer. Vou abrir e desenhar. Prontinho! Ok, talvez eu possa fazer alguma coisa com essa régua. Talvez eu possa contornar. Oh, não. Não deu certo. Talvez seja melhor desenhar sem a régua mesmo. Não está funcionando. Vamos, régua. Preciso de sua ajuda. Ah, acho que já sei o que fazer. Marco a cada dois centímetros na régua. Até o fim. Ótimo! Agora faço um furinho em cada ponto marcado. Perfeito! Agora é só testar. Põe a régua aqui, depois a ponta do lápis no furo do meio. E é só girar. Põe o meu braço aqui e termino o desenho. Pronto! Deu certinho! Minha nossa! Você fez um círculo perfeito! Espera! Só agora você trouxe um compasso pra usar? Quanta consideração! Oh, que coisa chata! Odeio estudar isso! Nem estou entendendo essas equações! Oh, eu desisto! Sou péssima em matemática! Ah! Que diabos é isso? Ah, é um bichinho de pelúcia pra você! Quer brincar comigo? Eu sinto muito. Não posso. Tenho que estudar isso tudo e ainda fazer minha lição de casa. Ah, eu queria dormir. Estou tão cansada. Ups. Oh, cochilei. Eu preciso resolver isso logo. Oh! Oh! O que está acontecendo? Onde eu estou? Essa é a pior prova que eu já vi na vida! Eu dormi enquanto estudava para reprovar na prova! Oh! Bom dia! Gostou do meu balão? Quer brincar comigo? Viu só? Eu coloquei uma fita no meu balão pra ele voar. Ei, talvez eu possa fazer alguma coisa com isso. Tenho este balão e agora preciso de uma canetinha. Vou escrever a equação aqui. Agora preciso esvaziar o balão. Legal! Virou uma miniatura. Agora é só colocar um pedaço de fita adesiva em cima. Vou segurar o balão com cuidado. E aí eu posso tirar a fita. Por fim, posso pôr esse pedaço de fita em cima da minha unha. Coube direitinho! Tudo certo! Vamos tentar passar nessa prova com minha cola microscópica. Ninguém jamais vai perceber! Eu sou tão inteligente! Deixa eu ver se ela está colando. Tem alguma folha de cola aqui? Muito bem! Uma olhada mais de perto. Vou precisar usar minha lanterna. Ei! Olhe pra mim e abra bem a boca. Muito bem! Tudo certo! Parabéns por não estar colando. Ufa! Essa foi por pouco! Mas é só a melhor! Shhh! Tô tentando me concentrar! Que nerd! Talvez se você prestasse mais atenção, passaria nas provas. Comer doces é bem mais divertido. Hã? O que tá acontecendo? Doce? Na minha aula? Hã? O que é isso? Uma minhoca? Ah! É agora! Hehe! Te peguei! Hã? Qual é? Ok, tô pronta! Ah, sim, claro! Não precisa passar muita maquiagem! Já sou naturalmente linda! Estou vendo! Vamos aplicar o batom! Espere! Tô recebendo uma chamada! Sério? Alô? Não pode ser! Ele fez o quê? Tô indo aí! É hora do show! Vamos lá! Ah, tá! Claro! Espera! Não posso sair assim! O que eu vou fazer agora? Ei! Moça da maquiagem! Volta! Isso é um desastre! Vamos lá! Não deve ser tão difícil! Até agora tudo bem! Quem eu tô tentando enganar? Tô parecendo um palhaço! Ok, vamos tentar de um jeito diferente! Tomara que dê certo! Aquelas aulas de yoga valeram a pena! É, sim, eu sei! Vou buscar ela agora! Ah, não é o que parece! Mas o quê? Acho que vamos demorar um pouquinho! Eu tô tentando fazer minha maquiagem! Opa! Calma aí! Deve haver alguma coisa que eu possa fazer! Ótimo! Tem uma linha solta na minha jaqueta! Pera aí! Acho que podemos usar isso! Vale a pena tentar! O que você tá fazendo? Vou esfregar a linha no batom! Quero cobrir a linha com ele! Agora vou criar um contorno ao redor dos lábios! Vamos fazer no lábio inferior! Depois vou preencher! Pronto! Finalizamos! Uau! Ficou incrível! Estou igual no pôster! Perfeito! Como assim o show já começou? A Mindy ainda tá comigo! Vamos, vamos! Tá na hora! Vamos lá! Que dia lindo! É que parece um bom lugar pra sentar! Uau! Que lindo! Adoro ficar perto da natureza! Oi! Um lindo esquilinho! Ei, amiguinho! Uh! Posso te pintar! Não se mexa! Ups! Essa foi por pouco! Calma! Só vai levar um minuto! Talvez eu possa deitar no banco! Pera aí! Não! Não tá dando certo! Não consigo achar uma posição confortável! Por que é tão difícil? Ai! Que frustrante! Ah! Ah! Essa pizza tá uma delícia! Ah! Posso te ajudar? Oi! Posso ficar com a caixa? Eu pago por ela! Ah! Claro! Mas não leve a pizza! Legal! Posso comprar mais pizza! Hoje é meu dia de sorte! É exatamente o que eu preciso! Vou usar isso pra manter a tampa em pé! Depois vou colocar meu papel aqui! É como se fosse um cavalete de artista! Agora posso te pintar, bichinho! Oh! Ah! Posso pintar a moça da pizza! Está ficando ótimo! Mas retratos são desafiadores! Pizza realmente é uma comida perfeita! Ei! Você foi uma ótima modelo! O que você disse? Você tá me pintando? Será que posso dar uma espiadinha? Acho que posso dar uma espiadinha! Basta não fazer barulho! Não pode ser! Minha nossa! É uma obra-prima! Uau! Você me deu um susto! É você! Espero que goste! Adorei! Posso comprar ele? É claro! Obrigada! Você é uma verdadeira artista! Bondade sua! Meu Deus! Nossa! Olha só isso! Hã? Oi, Midi! Seus sapatos são lindos! Você tem que me dizer onde comprou! Deixa eu te ajudar! Nossa! Eu já ia me esquecendo! O que você achou dos meus? Uau! São lindos! Tô com inveja! Ah! Bondade sua! Eles combinam com a minha blusa! Hein, meninas? Essa cor é maravilhosa! O que foi? Esses são os seus sapatos? Que tragédia! São super sem graça! Eu nem teria coragem de usar! Imagina! Nem eu! Eu gosto deles! São confortáveis! Enfim! O que foi isso? Acho que fizém alguma coisa! Um lápis! Não posso usar isso! Ou posso? Vou dar uma lição nelas! Preciso de mais lápis! Eles podem me ajudar a melhorar meus sapatos! Vou aplicar cola nos lápis! Só em um lado! Depois vou grudar no salto do meu sapato! Vou fazer o mesmo com o resto dos lápis! Quero cobrir o salto inteiro! Vou usar lápis maiores na parte de trás do salto! Esse é o último! Uau! Super colorido! Agora vamos trocar a cor deste sapato! Não posso esquecer de fazer o mesmo no outro! Quem é que precisa comprar sapatos novos? Tô ansiosa pra calçá-los! Vamos lá! Vou no shopping mais tarde! Vem comigo! Minha nossa! Olha só aqueles sapatos! O que acharam, meninas? Estou linda, né? Fechem a boca! Se não, alguma mosca pode entrar! Uau! Ah, que refrescante! Ok, vamos checar minhas medidas! Ei, Jennifer! Hum, que fome! Se importa se eu ligar a TV? O que você tá fazendo? Você sabe que tô de dieta! Hum, que cheirinho bom! Espera, vai embora! Tá bom! Uh, olha só isso! Que ursinho grande! Hum, tinha uma ideia! Vou cortar o urso! Depois vou enchê-lo com os meus lanches! Isso vai mantê-los escondidos! A Jennifer não precisa vê-los! E posso comer em paz! Obrigada por ter se livrado dos lanches! Sim, claro! Mindy? Que barulho é esse? O que tá acontecendo? Só tô abraçando o ursinho! Ele é fofo mesmo! Essa foi por pouco! Ok, turma! Prestem atenção! Hoje vamos fazer uma prova! Sem conversinhas nem colas! Estou de olho! Podem começar! Uh, vai dar tudo certo! Eu só vou pegar uma caneta! Não! Não consigo abrir meu estojo! Vamos lá! Abra! Isso não é nada bom! Talvez a Jennifer possa ajudar! O que foi? Tem uma caneta sobrando? Por favor! Não! Tô usando! Nossa! Ok! Mindy? O que foi que eu disse? Desculpe, professora! O que eu faço agora? Eu era jovem e cheia de sonhos! Mas aí fui reprovada na prova! Agora veja onde fui parar! Mais um dia gastando dinheiro! Oh! Veja só essa pobre alma! Pode me dar uma moeda, moça! Por favor! Ok! Hum... Vamos ver! Espero que isso ajude! Muito obrigada! Vai me ajudar muito! Você é uma alma generosa! Não! Não posso permitir que isso aconteça! Não vou ser reprovada! De jeito nenhum! Peraí! Talvez eu possa usar este clipe! Vou colocar ele em cima da mesa! Agora preciso da minha pistola de cola quente! Vou preencher ele com cola! Estou usando cola com glitter pra ficar mais bonitinho! Vou encher este pedaço! Agora vou deixar secar! E então vou encaixar a ponta do clipe no meu zíper! Aêêê! Abriu! Ufa! Que alívio! Ai, que sono delicioso! Hum... Cadê a pasta de dente? Ah, tá ali! Espere! Tem alguma coisa dentro! O que será que é? Corte a base do tubo! Agora aperte para sair o conteúdo! Parece um monte de pasta de dente! Espere! Tem mais alguma coisa! Vamos precisar limpar isso! Vamos dar uma limpadinha rápida! Oh, que bonitinho! Oi, cachorrinho! Remova a tampa do tubo e coloque a ponta no cachorrinho de brinquedo! Um aplicador divertido de pasta de dente! Uau! Amei isso! A comida chegou! Me dá o dinheiro! Oi! Finalmente você chegou! Olha o que eu tenho! Vamos! Estou com tanta fome! Que cheiro bom! Obrigada! Não posso esquecer dos molhos! Mal posso esperar por isso! Delícia! Parece bom, não é? Estou impressionada! Vou mergulhar o meu! Estou tão feliz agora! Pronto! Que sabor delicioso! Ah, o que você está fazendo? Por que não cabe? Vamos! Eu não consigo! Boa tentativa! O que eu vou fazer? Ah, espere! Já sei! Vou usar o frasco! Ah, não! Meu hambúrguer está arruinado! Você não pode comer agora! Não se preocupe! Eu já pedi outro hambúrguer! Viu só? Ah, obrigada! Não tão rápido! Você esqueceu isso! Use um palito para fazer um furo na embalagem de condimento! Segure o hambúrguer pra mim! Excelente! Agora é só jogar o molho por cima! Agora você tem maionese com seu hambúrguer! Uau! Essa foi fácil! Muito melhor! Obrigada! Tô entediada! Oi! Bom dia! Eu gostaria que você desenhasse isso! Essa estátua? Sim! Se expresse! Ok! Sem problemas! Eu posso fazer isso! Hum... Agora vamos desenhar! A boca está horrível! Ah, não está pronto! Não! Recomece! Todo mundo se acha um crítico! Eu vou apagar esta parte! Vamos começar de novo! Eu acho que está bem bom! Deveria entrar em uma galeria! Uau! Está quase! Eu não gostei! Ótimo! Eu achava que arte era algo pessoal! Eu vou acertar dessa vez! Esse está mais parecido! Aham! E agora? Recomece! Você só pode estar brincando! Minha borracha! Eu não posso usar isso! Ah, já sei! O que é agora? Deve ter algo aqui dentro! Quero dizer, isso é pra limpeza, certo? Aposto que faz cócegas! Vamos! De onde saiu isso? Não faz o menor sentido! Ok! Este tem que funcionar! Certamente é criativo! Uou! Eu nunca vi nada assim antes! Ok! Aqui vai! De novo! Como está ficando? Eu preciso olhar mais de perto! Por favor! Oh! Entendi! Aham! Preciso conferir a estátua agora! Interessante! Ah! Estou tão nervosa! Acho que preciso avaliar agora! Ah! Isso é tão difícil! Ah! Eu não acredito que estou fazendo isso! Ah! Mas! Está maravilhoso! Olá! Que público maravilhoso! Oi! Ah! Sim! Certo! Bem-vindos ao Desafio de Culinária! Nós temos duas chefes! Olá! Queremos que vocês criem uma refeição deliciosa! E aqui está! Uh! Que chique! Todos os ingredientes que vocês irão precisar estão na bancada na frente de vocês! Delícia! Eu achei que isso era um desafio! Esta é a faca que eu devo usar! Não vai rolar! Este aqui sim! Uau! Este parece afiado! Com licença! Uahahahaha! Ah! Você pediu isso! Morangos? Eu pensei... Deixa pra lá! Ufa! É melhor eu cozinhar! Ei! Este ovo é felpudo! Ah! É um kiwi! Ops! Jeito errado! É assim! Patias bem lindas! Mas o quê? Isso parece perigoso! Ou o abacaxi! Eu vou usar ele! Tire as mãos! É meu! Mas... O que eu faço agora? Já sei! Não? Muito apimentado! Isso pode ser útil! Ah! Forminhas de biscoito! Eu posso usar isso! Vou pressionar as forminhas na fruta! Isso vai dar um visual fofo! Agora vou arrumá-las em um prato! Uma torre de frutas! Vou precisar deste espetinho! Exatamente o que eu queria! Muito bem! Vou pôr isso com os demais! Isso é tudo que você tem? O tempo está passando! Depressa! Não me diga o que fazer! Terminei! E parem! O tempo acabou! Eu fiz o meu melhor! Eu chamo este prato de las frutas! Impressionante! Como sempre! Ah! Isso é fruta no palito! Incrível! Mas quem ganha? Por favor! Você! Uhul! Você está brincando! Ela! Uhul! Desenhar é divertido! Está muito bom, querida! Esse esmalte é bonito! Eu não preciso disso! Ah! Está tudo bem, querida! Os lápis são saborosos! Cuidado! Querida, cuidado com o que você está fazendo! Tchauzinho! Queridinha! Pare com isso! Desculpe, mamãe! Assim é melhor! Este é tão bonito! Esse parece delicioso! Talvez só uma mordidinha! O quê? O que eu disse? Você não é legal! Eu não me importo! Não faça isso! Só uma mordidinha rápida! Espere! De novo, não! Pare com isso! Acabou! Você me ouviu? A mamãe quer pintar as unhas! Basta! Pode vir! Olha o que eu tenho! Você não faria isso! Não, mas vou deixar ele muito melhor! Enche uma tigela com água, então coloque esmalte de unhas nela! Despeje o esmalte de unhas sobre a água! Adicione cores diferentes! Use a criatividade! Quando estiver pronto, pegue um lápis e mergulhe-o na tigela! Mergulhe o lápis cobrindo-o com esmalte! Tire-o da água e teremos um efeito marmorizado nele! Aqui está, querida! Uau! Ficaram tão elegantes! Posso usá-los? Eu gostei deste! Obrigada, mãe! Ah, sem problemas! Acho que ficou lindo! Não ouse! Não faça isso! Ups! Essa foi por pouco! Muito bem! Eu já terminei com este lápis! Oh, este aqui é bonito! Ah, você é tão adorável! Eu sei! Não consegui acreditar! Alô? Minha bateria acabou! Ahn? Meu telefone! Socorro! Oh, deixa comigo! Eu só preciso de um pouco de refrigerante! E vou colocá-lo nesta melancia! Isso é o suficiente! Você está esquecendo de algo! Bem lembrado! Olha as bolhas! Isso deve resolver! Você vai precisar disso! O carregador está pronto! Onde está seu telefone? Aqui está! E o telefone vai conectado nele! O que você acha? Isso funcionou? Conte pra gente nos comentários abaixo! Tenho que acertar esse ângulo! Espere! Que droga! Como minha unha quebrou? É horrível demais! Ok! Eu preciso me acalmar um pouco! Vou ter que usar minha lixa de emergência! Oh! O que está acontecendo lá? Você conhece as regras! Nada de produtos de maquiagem nesta classe! Eu não quero que gritem comigo! É melhor eu não lixar minha unha agora! Espere um segundo! Acho que tive uma ideia! Sim! Isso vai funcionar! Certo! Vou colocar a lixa na mesa e a régua em cima dela! E agora vou começar a marcar os centímetros no lugar certo! Até o final da lixa! Perfeito! Ela está toda marcada! E agora acrescento os números! Os números são necessários para que isso pareça com uma régua! Preciso escrever de forma bem limpa! Sim! Plano terminado! Agora posso lixar! Ei! Ela funciona como régua também! Isso é ótimo! Vou ter lindas unhas e tarefas com nota máxima! Esses papéis estão todos misturados! Isso não vai ser divertido! Tudo está ainda pior agora! É isso! Eu preciso resolver esse problema! Vem aqui, grampeador! Por que não está funcionando? Sem grampos? Claro que é isso! Ei! Espere um segundo! Acho que tenho uma ideia do que fazer! Ok! Os papéis estão todos bem organizados! E agora uso o meu estilete! Vou fazer duas fendas! Aqui e aqui! E vou dobrar aqui e passar as pontas na outra fenda! Aqui vamos nós! Ficou grampeado sem grampos! Finalmente! As folhas estão organizadas! E não irem eu se soltar! Já pra aula! Essa aula é a pior! Tão chata! Seguei que fosse hora de ir pra casa! Tudo bem! Quem pode resolver esse problema? Eu! Me escolha! Eu! 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 Você é tão sortuda! Você consegue! Como vou fazer isso de cabeça? Ei! Me ajude com isso! Tudo bem! Vou ter que mirar perfeitamente! Tenho que acertar! Os lápis! Mirem nos lápis! Oh! Como isso aconteceu? Alguém de vocês é responsável por isso? É melhor eu pegar! Sim! Funcionou! Tudo bem! Aqui vou eu! Rápido! Trocando de lugares! A prof ainda tá distraída! Certo! Preciso mudar a minha aparência! Não posso esquecer de tirar os elásticos do meu cabelo! Aparece ok! Agora é preciso combinar a atitude! Certo! Esse é o último lápis! Quando você quiser resolver essa equação! Certo! Tudo bem! O primeiro número é dois! Então vou desenhar duas linhas! O segundo número é um! Então adiciono uma linha! Depois, na outra direção, três linhas para o três! E então duas linhas para o último dois! E agora falta desenhar os arcos! Bem assim! Em seguida, os pontos! Um ponto em cada cruzamento das linhas! Parece que essa parte tem seis pontos! A seção do meio tem sete pontos! E a última tem dois pontos! Pronto! Agora é só combinar os algarismos! 672 é a resposta! Pronto! Foi fácil, fácil! Hum, vamos ver! Espere! Você resolveu? Ótimo trabalho! Bravo! Tudo bem! Resolva essa equação! Estou marcando o tempo! Eu vou ganhar com certeza! Veremos! Prece já! Veja como ela trabalha duro! Espere! Ela não está correndo! Bem, tanto faz! Acho que vou ganhar então! O que ela está fazendo agora? Lixando as unhas? Absolutamente ridícula! Ela ainda está levando isso a sério? Café? Onde ela conseguiu isso? E uma barra de chocolate? Por que ela simplesmente não almoça ou algo assim? Tudo bem! Só tenho que continuar! Terminei! O quê? Sem chance! Como isso é possível? Mas eu ainda não resolvi a equação! Enquanto ela trabalha duro, eu prefiro fazer de maneira mais inteligente! Vou escrever os primeiros números em cima! E o segundo número ao lado! Certo! Três vezes sete são vinte e um! Então vou escrever esse número neste canto! Agora o próximo! Sete vezes um! É fácil! Sete! Então finalmente! Quatro vezes sete! E isso dá vinte e oito, é claro! Nas últimas caixas! O primeiro número é dois! Então vou adicionar as próximas duas caixas! Isso me dá um! Em seguida as próximas caixas! Sete mais dois são nove! Então isso vai aqui! E o último número, oito, também cai! E essa é a resposta! Dois mil cento e noventa e oito! Reduído! Ok! Este marcador é exatamente do que eu preciso! Aqui vou eu! Vou começar a escrever! O cabelo do Kevin é tão bonito! Ele é tão meio também! E lindo! Eu poderia ficar olhando pra ele o dia todo! Uou! Acho que estou sonhando acordada! Ah não! Não, não, não! Escrevi o nome dele em corações em todos os lugares! Tudo bem! Aqui está o apagador! Não está funcionando! Não vou apagar! Devo ter usado o marcador errado! Ah! O copo d'água vai ajudar! Vou encher a boca! Ok! Agora estou pronta! E agora é só começar a esfregar! Vamos, 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 apague! Sem sucesso! Isso também não está funcionando! O que eu posso fazer? Vou ficar envergonhada pra sempre quando as pessoas virem isso! O que está acontecendo aqui? Sim! Um momento, mas não sai! Não se preocupe! Eu tenho um truque que vai ajudar! Você só precisa deste marcador de quatro branco! Basta cobrir o marcador permanente com ele! Cada linha precisa ser coberta! Está vendo? E aqui vou eu com o apagador! Viu? Agora tudo está saindo com o apagador! Nem preciso esfregar! Tcharam! Não tem mais Kevin escrito no quadro! Assim está muito melhor! Ai meu Deus! Aí vem o Kevin! Ufa! Foi por pouco! Não se preocupem! Os meus lábios estão selados! Quero que este lápis fique o mais apontado possível! Opa! Que vontade de espirrar! Ei! Posso... Achim! Ah! Ops! Sinto muito! Que monte de aparas de lápis! Agora me sinto tão mal! Oh! Espere! Acho que pode funcionar! Sim! Essa é a solução definitiva! Isso não vai acontecer de novo! Tudo bem! Eu tenho uma embalagem de tic-tac! Vou tirar as balas e arrancar a parte de cima! Então o apontador de lápis vai caber exatamente aqui! A parte superior volta para o recipiente! E agora posso apontar meus lápis sem fazer sujeira! É seguro agora para eu fazer uma pergunta? Sim! Encontrei uma solução! Viu? Uau! Isso é muito inteligente! Parece que estou aqui para mais um dia de aula! Ela é tão bonita! Espera um segundo! O que está acontecendo lá? Por que ele está flertando com ela? Sem chance! Com certeza foi a melhor pegada do jogo! Maddy! O quê? Como você pode flertar com ela? Bem, é isso! Eu tenho alguém com quem flertar! O que acha disso? Se for assim, tudo bem! Estou terminando com você! Espere! Isso significa que você está solteiro agora? Ela cheira tão bem! E a pele é tão macia! O quê? Eca! Para de me tocar! Cai fora! Faça isso de mim! Desculpe, Maddy! Mas agora tenho uma ideia! Eu vou ser o namorado dela de verdade! Não posso acreditar que vou namorar a Maddy! Isso vai ser ótimo! Vou ser o melhor namorado de todos, com certeza! Ainda estou em choque! Ela segurou meu braço! Ok, eu sei que ela adora chocolate ao leite! Aqui tem uma flor! Melhor arrumar meu cabelo! Tudo bem, só tenho que pegar um ursinho de pelúcia e estou pronto para ir! Ah, essas flores serão tão bem! Estou pronto para cortejar a Maddy! Théo? Théo, cadê você? Eu estou sozinha! Você realmente desenterrou um dinossauro no seu quintal? Estou tão impressionado! Ai, meu Deus! Não posso ver isso! É muito intenso! Estou com medo! Você não está apavorado? Não quero saber o que vai acontecer! É simplesmente demais para mim! Quer dizer, Oliver... Eu quero namorar com você! Isso é tão assustador! Onde onde foi que ele veio mesmo? Tenho que me esconder! Talvez se eu subir aqui, ele não consiga me encontrar! Ai, credo! Está tudo empoeirado e sujo aqui! Mas não tem escolha! Ufa! Ok, estou em cima dos armários! Nem pensar! Ele não pode me alcançar aqui! Espere! Maddy! Não sei por que você está aqui, mas não se preocupe! Eu te encontrei! Como ele me achou tão rápido e chegou aqui tão facilmente! Agora eu estou toda suja! Ai, meu Deus! Ele se foi! Tem que correr! O que eu vou fazer? Ele está me perseguindo por todo lugar! O que ele quer mesmo? Ele vai me matar? Não! É pior! Ele quer namorar comigo! Maddy! Vamos dar nosso primeiro beijo! Não! Nunca! Socorro! Socorro! Ele está atrás de mim! Ele quer me dar presentes! Eu tenho que me esconder de novo! Talvez um desses armários esteja aberto! Não! Não este! Vamos! Este está aberto! Agora tenho que rastejar para dentro! É muito apertado! Opa! Consegui! E quem diria que era um túnel até um banheiro? Vai! Vai! Certo! Ele está vindo! Maddy! Eu tenho o chocolate que você gosta! Oh! Parece que ela escalou por este armário! Oh! Eu não! Eu não ouço nada! Talvez eu tenha enganado! Espere! O que é isso? Maddy! Eu sei que você está aí, Maddy! Pronto! Tranquei a porta para que ele não possa entrar! Graças a Deus! Ainda bem que meu pente pode abrir esta porta! Espere! A fechadura está abrindo! Ah! Não, não, não! O que eu vou fazer? Eu preciso usar meu casaco para garantir que ele não consiga abrir a porta! Pronto! Agora ele não vai conseguir entrar! Eu estou no meu limite! Mas pelo menos estou finalmente em segurança! Ha ha ha! Eu te amo! Ha 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 ha! Muito chato! E tão cansada! Mas tenho que manter meus olhos abertos! Que sono! Espere! Hã? Ups! Acho que apontei demais esse lápis! E agora vou ter que usar esse pequeno lápis que é apenas uma ponta! Muito estranho, parece! Por que ela está usando aquele lápis minúsculo? Ah! Ah! A ponta do lápis minúsculo quebrou! E agora o que eu vou fazer? Não podia ser pior! Acho que tenho que tentar apontar um pouco mais! Maddy! Pare com isso! Você está sendo ridícula! Hã? O que você quer dizer? Aqui! Me dá seu lápis, certo? Quero te mostrar uma coisa! Tem certeza que quer todos esses toquinhos? Sim! Vou resolver o seu problema! Tudo que você precisa é de alguns canudos! Viu? Vou deslizar o que sobrou de cada lápis em um canudo! Posso até usar os dois lados para economizar canudos! Tcharam! Seus lápis estão prontos para serem usados novamente! Muito obrigada, Alex! Eles são ótimos! Uou! Veja! Estão todos aqui! Tudo bem! Vamos ver se funcionam! Funciona! Veja como é fácil escrever com eles agora! Esse dia ficou bem menos chato! Obrigada de novo! Estudar tanto assim está me dando fome! Por sorte, vim preparado! Aham! O que essa placa diz? Entregue o doce! Ah! Você é mau! Eu sei! Por isso sou o professor! Agora o que eu vou fazer? Isso vai ficar com os outros contrabandos! Preciso anotar na lista! É uma coleção e tanto! E aí, nerds! Aham! Sou eu mesma! Ela é tão glamourosa! Ei, Jared! Tenho uma coisa pra você! Maneiro! É um cachorrinho? Eu gosto de cachorrinhos! O quê? Não! Tá lá embaixo! Ah! Não tô vendo nenhum cachorrinho! Minha nossa! Espera! Eu nunca vou entender as mulheres! Ah não! Meu cadarço desamarrou! Oh! Essa é minha mesa! Espero que você limpe depois! Olha isso! Um suprimento secreto de doces! Uou! Posso pegar um? Que incrível! Sem problemas! Um cachorrinho teria sido legal! Mas valeu, Molly! Coloquem todos os doces na caixa! Espero que isso te faça feliz! Espero que isso te faça feliz! Encantada! Próximo! Lá, lá, lá! Espere! Nada de doces em sala de aula! Sério? Pensei que era uma piada! Tá brincando comigo, né? Ei, ouve aqui! Eu não deveria! Mas... Ok! Só dessa vez! Uh! É excelente! Eu gostei! Eu sabia que você ia gostar! Beleza! Vejo você já já! Bela tentativa! Mas não está funcionando! Nada de doces! Não quero jogar fora o meu pirulito! Essa era a trilha dos meus momentos felizes! Agora ela estragou tudo! Espera aí! Eu tenho uma ideia! Vou derreter o meu pirulito! Agora uso essa seringa! Vou encher a seringa com o doce líquido! Preciso ser rápido! Não quero que endureça! Agora preciso do case dos meus AirPods! Vou injetar o doce no estojo! A seringa facilita! Agora o outro lado! Deve resolver! Vou fechar o case e esperar o doce endurecer! Espero que funcione! Vou colocar os AirPods doces nos meus ouvidos! Preciso ser convincente! Ainda bem que sou um ótimo dançarino! Ah, ótimo! Ele está dançando! Viu? Sem doces! Pode entrar! Dadadu! Ufa! Consegui! Hum! Tão gostoso! Ele jogou a bola! E o dinheiro pega! Isso! Ah! O que é aquilo? Ah! Esqueci meu dever de casa! Isso é tão chato! É melhor eu começar! Ou... Eu poderia comer uns doces! Foi uma decisão difícil! Hum! Muito gostoso! Adoro doces! Uau! Olha! É arte! Se eu mudar um pouquinho aqui, vai formar uma imagem! Isso me dá uma ideia! Vou arrumar os doces na tela! Agora vou usar uma cor diferente! Vou fazer um triângulo e preenchê-lo! Agora mais alguns detalhes! É uma melancia muito doce! Meu melhor trabalho até hoje! Preciso ir pra escola! Não se mexa! Se tiver algum doce, eu encontrarei! O que está acontecendo? Vamos! Eu não quero me atrasar! Você também tem uma melancia! Doces? Te peguei! Eu pensei que ia funcionar! Sai da minha frente! Isso vai ser complicado! Eu nunca sonharia em levar doces escondidos pra aula! Ah! Ok! Agora estou desconfiado! Vai em frente! Pode me escanear! Não tenho nada a esconder! Ok! Você está limpo! Funcionou! Quer dizer, valeu! Não acredito que ele encontrou meus doces! Hum! A área está limpa! Hora de um doce! Entregue suas obras! Ei! Isso é meu! É hora da avaliação! Eu precisava tanto comer um doce! Excelente trabalho, turma! Estou orgulhosa de todos vocês! Mas só pode haver um vencedor! Está bem difícil! Mas eu gostei mais do trabalho do Jared! Parabéns! Hã? Sério? O meu? Você! Vem aqui! Uou! Incrível! Quero agradecer aos meus pais e, claro... Espera! Ganhei um troféu? Uou! Flores! As minhas favoritas! Maravilhoso, Jared! Valeu demais! Uou! Ela tem um gosto horrível pra arte! Você está com ciúmes! Mais sorte da próxima vez! Acho que mereço um prêmio! Este é o meu tipo de arte! Hum! É uma obra-prima! Hã? Sinto o cheiro de batata frita! Pare! Me dê isso! Ei! Compre a sua! Essas crianças de hoje! Não posso deixá-lo ver isso! O que eu vou fazer? Preciso pensar em algo! Mas o quê? É a Molly! Olá, Molly! Você está bonita hoje! É você! Oi! Eu! Eu li isso ontem à noite! É tão interessante! Espera! Quero ver sua gravata! Você é minha gravata favorita! Vem comigo! Não deveríamos nos conhecer primeiro? Exatamente o que eu precisava! O quê? O que acabou de acontecer? Espere até a mamãe saber disso! Vou virar a gravata e deixá-la plana! Eu preciso de um pouco de cola! Vou colocar pontos de cola na gravata! Agora colo alguns pedaços de elástico! Farei isso até o final da gravata! Preciso ter certeza de que estão bem colados! Este é o último! Agora vou colar meus doces no elástico! Ajuste perfeito! É isso! Pronto! É só agir naturalmente! Ninguém vai suspeitar de nada! É! Combina comigo! E eu amo acessórios! Tá na hora de um lanche rápido! E eu vou curtir isso! Doces secretos! Nada é melhor! Ei, Molly! Mamãe quer saber se você gostaria de jantar lá em casa! Isso não é bom! Olá, Jared! Tô começando a me arrepender! Eu tenho outras gravatas que você poderia pegar emprestadas! Mas vai te custar outro beijo! O que eu fui fazer? Espere! Tem algum doce? Cara, você é bom! Ei! Tô pronta pra festa! Quase lá! Oh! Acho que fomos pegos! Boa tentativa! Agora, pra trás! Você tem razão! Só não me machuque! Aproveite a noite! Como ele sabia? É como se tivesse superpoderes! Precisamos pensar em um novo plano! Acho que já sei! Onde você tá indo? Por que ele sempre faz isso? Espera! Acho que posso usar isso! Posso usar como um cinto! Mas não tá pronto ainda! Posso usar esses doces! É só pendurar aqui! E faço isso em toda a volta! Parece tão colorido! Eu poderia ser designer de moda! Deve resolver! Adivinha onde esconde o doce? Vou te dar uma pista! Tá no chapéu! Ah! Eu nunca saberia! Olha a minha saia! Super fashionista! Vamos! Eu amo esse trabalho! Posso tocar o terror! Estamos aqui pra festa! Deixe-me dar uma olhada! Fique à vontade! Não estamos escondendo nada! Você não seria tão cuidadosa assim! Então, posso entrar? Aproveite a festa! Valeu, parceiro! Ah! Qual é o problema? O que é isso? Ah! É uma peruca! Eu sou careca! É o melhor que você consegue fazer! Você não precisa ser mal! Boa noite! Caramba! Sério? Uau! Isso é ótimo! Parece bom, Molly! Ele pegou meus doces! Não sei como ele foi capaz! Não se preocupe! Você pode pegar dos meus! Uh! Valeu! Tem o suficiente pra todos nós! É impressionante! Valeu! Obrigado, Molly! Você é melhor! Você é melhor! Isso está ótimo! Excelente, Molly! Você é muito talentosa! Oh! Caramba! Vai me dar pesadelos! Oh! Tenho certeza de que foi um elogio! Hum! Hora do lanche! Psss! Molly! Psss! Isso é tão relaxante! Inacreditável! Vou ter que apelar! Ei! Ai! O que foi? Olha isso aqui! Lápis! Uau! Ah não! Fica olhando! Eles estão escondendo uma surpresa saborosa! Hum! Chocolate delicioso! Muito inteligente, hein? Eu sei que você está com ciúmes! Ué! Fala sério! Olha isso! É uma barra de chocolate inteira! Uau! É lindo! Eu sei! E é meu! Vou curtir muito! Hum! É tão bom! Você adoraria! Tá! Então é assim, né? Dois podem jogar esse jogo! É hora dos meus megalápis! Quê? O quê? Um pirulito gigante! E é tudo meu! Doces? Na minha sala? É um presente! Pra dizer que você está fazendo um ótimo trabalho! Ah! É bom ser apreciado! Eu estava ansioso por isso! Ele acha que sou tola? Não é? Congele a água no fundo de uma vasilha. Remova o cubo de gelo da forma. Agora pegue sua paleta de tintas. É hora de dar aquele toque artístico. Pinte diretamente sobre o cubo de gelo. Use diferentes cores de tinta. Conforme o gelo derrete, a tinta se move e se mistura. As cores vão começar a mesclar. Continue colocando diferentes camadas de tinta. É uma atividade super relaxante. E dá um efeito incrível. E no fim, o resultado fica demais. Ok, acho que devo começar esse trabalho. Hã? O que tem de errado com a minha caneta? Tá sem tinta. Ah, típico. Tudo bem. Sofia? Ei! Tá tudo bem. Luna? Minha caneta não tá funcionando. Me empresta uma. Sem problemas. Eu tenho a mais. Tá aqui em algum lugar. Ah, não é uma caneta. Espera. Hã? Como assim? Hum, tem tanta coisa. Preciso ser mais organizada. Espera. Tive uma ideia. Já sei como manter minhas coisas bem arrumadas. Primeiro tenho que colocar esse elástico na minha pasta. Vou precisar de mais alguns. Agora posso guardar todas as minhas coisas assim. E tem mais espaço dentro. Fica tudo em um só lugar. É fácil de achar. Ficou bom, né? E aqui está a sua caneta. Ah? O quê? Ah, tá. Valeu. Ficou ótimo. Ai, eu tava tendo um sonho maravilhoso. Essa prova tá entediante. Ué, eu gosto. Você é uma nerd. Talvez eu possa me divertir um pouco. Ei, pare de ser infantil. Gostei dessa pergunta. Ah, preciso sair daqui. Oh, só um minuto. Ei, o que é agora? Olha só. Vou esfregar a caneta na minha manga e dar uma giradinha nela. Admita, você ficou impressionada. Uau, você é mágica. Eu quero tentar. Ah, não acho que esteja certo. O mágico nunca revela seus segredos. Talvez eu precise de mais fricção. Aqui vai. Não consigo fazer isso. Oh, já sei. Posso usar meu cérebro pra descobrir. Ah, eu tava me esquecendo da gravidade. E a rotação da Terra significa... Entendi. Vou tentar de novo. Não é mágica. Tanto faz. Turma, nada de conversa. Desculpa. Vacilona. Ups. Estou de olho em você, Sofia. Tô fazendo minha tarefa. É o seu último aviso. Espera. Tenho certeza de que eu tinha uma caneta. Ai, parece que vão me dar mal. Ah, finalmente em casa. Que dia. O tempo tá terrível. É melhor fechar o guarda-chuva. Uou, o que houve com as luzes? Ah, pelo menos eu tenho essa lanterna. Talvez eu consiga ver qual é o problema. Ah, ah, nada bom. Não posso deixar isso acontecer de novo. Mas o que fazer? Hum. Ah, posso usar essa garrafa de refri. Mãos à obra. Pra essa dica, você vai precisar de uma garrafa de refri vazia. Ok, vamos começar. Remova o topo e o fundo da garrafa. Faça o mesmo com uma segunda garrafa. Coloque uma garrafa dentro da outra. Então, coloque uma garrafa menor dentro delas. Perfeito para um dia de chuva. Oh, oi, Sofia. Oi, que tempo horrível, né? Tudo molhado. Não, não faça isso. Hã? O que houve? Use isso. Deslize as garrafas ao longo do guarda-chuva. Impede que a água fique pingando no chão. E acumula água no fundo da garrafa. Prontinho. Uau, realmente útil. Cuidado! Oh, desculpa. Oh, acho que vou pegar a lanterna. Entre. Oi, queria falar comigo? Sente-se, por favor. Temos um problema. Veja a tarefa da Sofia. Está inaceitável. Minha nossa! É, eu perco o foco muito rápido. Isso precisa acabar. Espere, uma ligação. Alô? Sofia! Que decepção! Eu já volto. Finalmente ele saiu. Quer brincar? O quê? Pegue um lápis e vamos brincar. Mesmo? Peguei. Bem, esse não vai funcionar. Deixa eu pensar. Deve ter algo que possamos usar aqui. Hmm. Vou colocar uma fita sobre o caderno e outra tira ao lado dela. Então, duas tiras horizontais. Agora, preciso de clips de papel. E desses outros prendedores. Ok, vou começar. Vai, é a sua vez. Oh, é divertido. Vou colocar meu clips aqui. Boa tentativa. Belo bloqueio. Tá ficando tenso. Não desta vez. Pronto. Oba, ganhei. Disfarça pra ele não perceber nada. O que está acontecendo? Foi ela. Oh, eu preciso de férias. Fala sério. Por que tá demorando tanto? Eu te amo, senhor unicórnio. Yuppie! Conseguimos. Compramos a casa. Ufa! Vamos começar a empacotar. Aqui está, querida. Uh, vou me livrar disso. Ok, vou começar por aqui. Uau, temos tantas coisas. Embale seus brinquedos, querida. Já pra dentro. É hora da soneca. Não posso esquecer você. Vou colar esta e já está prontinha pra levar. Terminei, mamãe. Posso pegar a fita? Aqui está. Hum, cadê a ponta? Oh, é grudento. Está tudo ok, Sofia? Ah, não! Ela me pegou, mamãe. Me ajuda. Não se mexa. Não se mexa. Pronto. Pode doer. Peguei. Obrigada, mamãe. Ok, de volta às caixas. Hum, só um momento. Pode ser útil. Aproveite essa dica de como usar fita para facilitar sua vida. Coloque uma abraçadeira no rolo de fita e prenda. Em seguida, corte o excesso. Deve ajudar. Aqui está, mamãe. Vou colar a fita na caixa e usar a abraçadeira para cortá-la. Experimente, querida. Uau! Quanta responsabilidade! Estou conseguindo, mamãe. Ficou muito bom. Você é uma ótima ajudante. Que barulho é esse? Oh, tive um problema. Uma ajudinha? É um disfarce perfeito. Alvo definido. Ah, por quê? Eu dei o meu melhor. Não é justo. Ei, aquela planta está falando comigo. Aqui. Eu? Vem cá. Ok. Sente-se. Ah, desculpa. Essa planta está me atacando. Qual é o problema? Eu fui mal na prova. Hum, mas eu posso te ajudar. Veja isso. Uau! Um ar? Não é de graça. Certo. Uau! Obrigada, estranha. Mas como você fez isso? Bem, eu não deveria te falar. Ah, mas... Para ir bem em todas as provas, tudo o que você precisa é de um lápis grosso. Use um bisturi para cortar a borracha em forma de triângulo. E em seguida, esculpi-la em forma de ar. Mergulhe a borracha na tinta vermelha e carimbe a prova. Está vendo? É bem fácil. Uau! Preciso me lembrar disso. Obrigada. Oh, são minhas amigas. Amigas, olhem. Vocês podem tirar um ar. Sério? Eu quero. Os negócios estão crescendo. Sente-se. Aqui está. Deu super certo. Valeu. E o pagamento? Ei! Uau! Não é de graça. Obrigada.